Se você por acaso tá tentando jogar e seu áudio fica sempre cortando ou tá com atraso, ou seja, dá um tiro depois de 5, 10 segundos que ele vai aparecer, picotando, qualquer coisa de tipo, rapaziada, nesse vídeo te vai ajudar, então se por acaso quer resolver esse bug mais rápido possível, continue assistindo o vídeo que eu disse que eu vou te ajudar bastante, beleza? Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ter resolvido esse bug do áudio, picotando, com atraso, com tudo isso, eu vou te mostrar como pode ter resolvido esse bug, tá? Antes de dizer mais nada, eu quero falar pra vocês o porquê que isso acontece, e é basicamente só por um motivo, tá? Pode ser que tenha um outro motivo, mas mano, 99,9999% das vezes é esse bug, então se o professor está em 100% de uso, mano, é isso. Tá ligado, mano, o seu processador está em 100% de uso, e por isso que seu áudio está cortando, e pra você estar resolvendo isso, tem uma coisa bem simples, eu já vou falar mais coisas, mas tem uma coisa bem simples que você pode estar fazendo, que é no caso você está cravando o seu FPS, tá? Crava lá em 60, se você joga 120 e tal, tenta cravar o FPS um pouco mais abaixo do que você costuma jogar, que consegue estar ajudando a diminuir o uso do processador, tá? Se por acaso essa dica já te ajudou, peço muita inscrição no canal, tenho certeza que vou te ajudar com vários outros assuntos, mas se essa dica não te ajudou, bora assistir o próximo passo aqui, que são as outras dicas que podem estar te ajudando bastante, beleza? E isso, bora lá pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente está fazendo aqui dentro do nosso desktop, a gente está executando o Fortnite normal priority, beleza? Que ele vai estar botando o nosso Fortnite para a prioridade normal, ok? Ou seja, vai estar tirando o Fortnite regular priority, tá? Que ele dá uma prioridade de Fortnite, dá uma aumentada no FPS, porém, como ele vai dar essa prioridade a mais forte, ele pode estar causando 100% de processador, tá? Então, é normal priority, pode estar resolvendo isso bem facilmente, apenas dando dois cliques, dão executar, dão sim, e dão sim, e dão ok, beleza? Feito isso, a gente vai adiantar a prioridade normal e a gente pode partir para o próximo passo, beleza? A próxima coisa aqui, a gente está diminuindo a qualidade do nosso áudio, tá? Isso porque não vai fazer muita diferença e, com certeza, vai te ajudar muito aí nesse bug do áudio picotando, tá? E pra gente estar fazendo isso, é só você vir aqui no seu e-cone de som, clicar o botão direito, abrir configurações de som. Aqui em reprodução, você vai estar clicando no seu headset aí, tá? Aqui você vem em propriedades, é, ingredientes, e você vai estar desabilitando esses efeitos de som, tá? Então, desabilita isso daqui, dá um aplicar, desabilitou aqui, você vem em avançado. Tem muita gente que vem aqui e coloca simplesmente qualidade de estúdio, tá, rapazes? Isso aqui não vai fazer a menor diferença caso você tenha um fone boladão aí. Então, mano, deixa aqui, ó, a pior qualidade possível aqui, você não vai sentir diferença, posso te dar certeza disso. E dá um aplicar, dá um sim e dá um ok, beleza? Feito isso, só dá um ok aqui, pronto, rapaziada, acabou aqui. A gente já diminuiu a qualidade do nosso som e que consiste, isso é uma coisa que pode ajudar e muito, beleza? E bom, a próxima coisa aqui, a gente tá mudando a nossa memória virtual, tá? E pra gente estar fazendo isso, é muito simples. Vem aqui no precisar, digita painel de controle, tá, ok? Digita o painel de controle, você vem aqui em sistema, vai estar carregando essa parte aqui, beleza? Você vem em configurações avançadas do sistema, aqui em desempenho, você vem em configurações avançado, é que vai ter sua memória virtual, tá? Você clica aqui em alterar, caso você esteja com o meu aqui, você vai desmarcar essa caixinha e colocar sim, arquivo de paginação, beleza? Feito isso, você vai dar um definir e um ok, beleza? Então, definir, sim, ok e pronto, tá, rapaziada? Feito isso, só você tá reiniciando seu computador, tá? De repente vai dar uma mensagem sim, não deu, mas você precisa estar reiniciando seu computador pra essas modificações serem aplicadas, beleza? A próxima coisa aqui é o plano de energia do seu computador, tá? Precisa mudando ele, é muito simples, vem aqui no seu iniciar, pesquisa por energia, tá? Plano de energia e o que pode estar acontecendo isso, tá? No caso eu vim aqui em opções de energia e o seu pro image já tá aqui em alto desempenho, tá? Alto desempenho é o melhor FPS? Melhora, mas o que acontece com o alto desempenho? Ele pode ser que esteja com alto uso de processador. Claro, não existe só alto desempenho, existe vários outros planos de energia, Mas, realmente, dependendo do seu ponto de energia, pode sim estar causando esse problema Por ele estar com alto uso de processador, tá? Como eu já falei, uma das causas que acontece nesse bug é o alto uso de processador Então, você colocar no ponto de energia equilibrado ou economia de energia pode ser que te ajude muito, beleza? A próxima coisa é o drive do nosso áudio, tá? Então, mano, vou deixar o link na descrição de como você pode estar atualizando o seu drive Ou você pode estar mudando o seu drive de som, tá? Pode ser que o seu drive de som seja com um bug na versão específica dele, então você tenta baixar outro drive Ou reinstalar, tá? Mas faz tudo, se por caso nada resolver, você tenta esse drive aí, ok? E na parte do Windows é só isso, tá? A próxima coisa aqui é dentro do Fortnite, então, bora lá! Então, rapaziada aqui dentro do nosso jogo, a primeira coisa que está fazendo é estar vindo aqui nas configurações do nosso jogo, tá? Aqui vai vindo em áudio, tá? Nesse íconezinho de áudio E aqui vai mudar o nosso áudio aqui para a qualidade de som baixa, ok? Mudou para a qualidade de som baixa, você dá um aplicar e pronto, tá? Feito isso, já está resolvido, tá? No caso, eu tenho aqui visual efeitos sonoros, por isso que eu consigo abrir smartphones 3D, tá? Mas dá uma testada com o 3D ligado e desligado, tá? Pode ser também que eu te ajude E é isso, tá, rapaziada? Se por acaso nada disso resolveu, tá? Realmente o problema está no seu processador ou no seu computador, tá? E aí não tem muito o que fazer, tá? Só se você criava o seu FPS em 30 aí Que provavelmente vai estar diminuindo muito o seu processador Ou você está trocando de processador mesmo, tá, rapaziada? Porque realmente uma das coisas que mais acontece com esse bug É realmente o bug do auto-use de processador, ok? E é isso, até o próximo vídeo Valeu, falou Espero muito que eu tenha ajudado, beleza? E é isso, até o próximo vídeo Valeu, falou E foi